Música Presidente do Partido Senartê, Cairala Sanano Guzmão, distribui carreta para o coordenador município, no motorizado para o coordenador posto administrativo. Música Presidente do Partido Senartê. Presidente do Partido Senartê, Cairala Sanano Guzmão, distribui carreta para o coordenador município, no motorizado para o coordenador município, no motorizado para o coordenador município. Música Obrigado.